Fácil realmente não é. Mas só de saber que Deus está ao meu lado, me sinto mais forte. Que Deus me proteça, da maldade que eu vejo a meu rosto, e que por trás de Deus pela minha queda, e que tudo aquilo que eu não vejo, que o Senhor me livra de todo mundo. Obrigado, Deus. Por sua ameaça, bondade e grandeza. Obrigado por me escolher. Obrigado por me coquecer. E me colocar em pé todos os dias. Deus, obrigado por tudo que tem feito em minha vida. Eu te peço, Senhor. Me dê sabedoria em tudo o que eu fizer. Se alguma coisa sair fora do meu comprós, tome a direção e faça o que for melhor para mim. Cuida de quem eu amo. Um benefício de todo mundo. Amém. 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 E aí